A filha do idoso, que foi encontrado morto dentro do cais do Urias, chora ao falar do pai, que tinha 76 anos. Ela ainda não sabe como contar o que aconteceu para a mãe. Ela está internada há quatro dias no mesmo cais, onde o pai morreu. Não tenho condição de falar para ela. Ela só está desconfiando de alguma coisa. Eu estou falando que estou procurando conseguir um médico em um hospital para ela internar. O último contato de Joaquim José Borges foi com a esposa por volta de seis horas da manhã. Depois, ninguém mais viu o idoso e nem falou com ele ao telefone. O corpo foi encontrado dezesseis horas depois, às dez da noite, por funcionários. Ele estava morto dentro do banheiro. Nós vamos mostrar para vocês agora o local onde o senhor Joaquim estava. É onde o corpo dele foi encontrado por volta de dez horas da última noite. Esse aqui é o CIAMES, o cais do Urias Magalhães, aqui é a recepção. E a esposa do senhor Joaquim está aqui há quatro dias. Ele, gente, estava justamente... A gente andou pouco na entrada, justamente neste banheiro aqui, que é o banheiro masculino, que ele fica bem na entrada já do CIAMES. Um local de fácil acesso. Inclusive, aqui existem três locais aqui para as pessoas usarem, utilizarem. E nem a filha sabe onde o corpo do pai estava. Ela diz que não teve coragem de entrar, ficou sabendo logo depois por telefone, porque já tinha ido para casa. Enfim, ele estava caído em um desses aqui. E, possivelmente, a gente não tem essa informação confirmada, a porta, gente, ela estava assim, ó, fechada. Agora, a gente não sabe se este local não foi aberto porque achavam que estava interditado ou se alguém viu e não fez nada. Isso tem que ser investigado. O fato é que, infelizmente, esse idoso morreu e, até agora, não tem nenhuma informação da causa e por que o corpo ficou tantas horas aqui dentro deste local. Segundo a filha, Joaquim José não tinha nenhum problema de saúde, mas chegou a reclamar um dia antes de morrer sobre dores no peito e no estômago. Rosângela agora se preocupa com a mãe de 73 anos, que está internada com H1N1 e espera uma transferência. Ela está tossindo demais, não consegue dormir, não está dormindo, está cansada, está fadigada. Hoje, eles tiraram o balão dela de oxigênio e ela não, ela não, cedo ela passou mal porque ela não estava nem respirando direito. E eu falei para colocar de novo o balão nela. Eu quero que me ajude a arrumar um hospital para ela, para não perder mais mamãe e perder meu pai.